E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou jogar agora Gods of Home É um jogo que está no Google Play, de graça É um jogo da Gameloft Para quem gosta de jogos de mitologia Vamos jogar então Mas uma memória Para eu, Tenebrus, Forgotten son de Hades E encontrei o Kiosk Vessel E com a sua poder, os poderes dos e dos e dos e dos E a minha para controlar E aí eu vou jogar o Havão, o Havão E tudo entre Muito bem, eu vou jogar no meu Sonic Spira Z2 E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dê o seu like. Isso ajuda na divulgação do vídeo. Vamos lá galera. Se inscreva. Bom galera. O jogo está muito bom. Os gráficos são muito legais. Mas eu estou jogando com Zeus. Modo história. Vamos jogar o princípio da missão. Muito bom esse jogo, gente. Você... Você... O que eu tenho agora? Então é... Acorda parada aqui agora. Vamos lá aqui. Vou adiantar logo. Ah, é por casa. São várias casas. É tipo o Cavaleiro do Zodíaco. Será? Você tem que ir nas doze casas. E... Eu sou o Julio. E vou jogar com o Catena. Muito fácil. A Tena é muito fraca. Entendo por você dizer isso é muito ruim. Parece que é só eu e você aqui ascendente. Partiu mais uma casa. Vou lutar contra quem agora. Vou curar aqui o meu. Pronto. Vamos lá então. Partiu para a pancadaria. O que é isso, cara? Atalice. Fique. Fique. É isso aí pessoal, o jogo é muito bom E aí essa mulher aí Igualita É isso aí galera, vai baixar agora aqui os novos personagens para poder jogar Esse jogo demorou um tempão para baixar, ele é muito grande Tem que ter um puta espaço no celular para jogar E aí agora, estou baixando novos personagens Um jogo né, um jogo né O que será que vem aí Evento especial Eu estou jogando uma outra história gente, pelo amor de Deus O princípio já foi, agora E é isso aí galera, vou ficando por aqui Para o vídeo não ficar muito grande E eu vou jogar no próximo vídeo Caos absoluto, tá certo? Um abraço para você, se inscreva no meu canal Dê o seu like Isso ajuda na divulgação do vídeo Valeu galera, um abraço